Gostaria de agradecer, ó, pelas conquistas que vocês têm me proporcionado, acredito aqui no projeto, cumpri esse celular novo aqui pra produzir condutores de mais qualidade pra vocês, muito cada vez mais, esse aqui é um Poco F5, alto tamanho dessa câmera, rapaziada, ó. E, então, voltando lá o assunto, eu tive que trocar de celular devido a quantidade de memória interna, aqui meu outro celular, ele só tinha 128GB de memória interna, esse aqui tem 128GB de memória interna e, tava cheio, rapaziada, eu não tinha tava mais conseguindo produzir conteúdos novos pra vocês, porque eu já havia gravado uma grande quantidade de arquivos, né, de vídeos e tava tudo aqui no celular, até pra editar tava difícil, e você precisa de espaço pra editar o vídeo e depois precisa de espaço pra compartilhar os próprios acessórios, os próprios aplicativos, as próprias plataformas, elas já acumulam na memória interna do celular quando você vai compartilhar arquivos, né, tem cachê, dados de usuário, vai se acumulando e com o passar do tempo ficou pra mim, é, impraticado continuar com o selado 128GB, porque a memória tava sempre dando cheia e eu tinha que perder alguns conteúdos pra poder editar e produzir conteúdos mais atuais e novos pra vocês, vai pra lá, é, caramelo, e é isso, eu gostaria de agradecer, né, cada um de vocês que tem acreditado aqui no projeto, se inscrevendo, favoritando o vídeo, comentando, indicando, é nóis, rapaziada.